Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Uma vez mais, eu fiz um compasso de espera porque o partido requerente, como é sabido para esta audição, é o Partido Chega, que ainda não está representado. Fiz um compasso de espera para tentar que o Chega chegasse, mas como não chegou, vamos naturalmente avançar com os nossos trabalhos, porque também não podemos adiar mais. Senhoras e senhores deputados, antes de mais eu queria informar, como sabem, a nossa ordem do dia sofreu alguma alteração, porquanto a senhora ex-diretora de Recursos Humanos da CP não estará presente no dia de hoje, abordaremos essa questão na reunião ordinária, não vamos perder tempo com ela aqui e deixaremos-la para a reunião ordinária, mas apenas dar uma justificação, que é por esse motivo que a nossa ordem do dia sofreu algumas alterações. Desse modo, vamos então iniciar a nossa reunião com a audição ao senhor ex-diretor da EMF, Francisco Fortunato, a quem desde já cumprimento e dou as nossas boas-vindas a esta Comissão Parlamentar, naturalmente que o seu contributo e a sua presença é muito importante para todos nós, e queria informar do seguinte. A nossa grande tempo prevê 10 minutos para o senhor ex-diretor da EMF poder fazer uma intervenção inicial, seguir-se-á uma primeira ronda distribuída para cada um dos grupos parlamentares que queira usar da palavra no tempo correspondente e ao que está plasmado na grelha. Se necessário for, a nossa grelha e o nosso regimento prevê uma segunda ronda onde caberão dois minutos a cada grupo parlamentar que possa querer usar da palavra. assim sendo, eu dou desde já a palavra ao senhor ex-presidente da EMF, Francisco Fortunato, ex-diretor da EMF, Francisco Fortunato, para que em 10 minutos possa fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado e bem-vindo, uma vez mais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, não queria interromper, cumprimentar também o senhor Francisco Fortunato. Era muito rápido, acerca da condição dos trabalhos, se era possível nós, na nossa intervenção, creio que temos 6 minutos, se era possível nós dividirmos na primeira ronda e permitirmos que o senhor Francisco Fortunato possa logo responder e nós colocávamos a seguir outros 3 minutos. Responder de imediato? Bom, essa questão... Vamos lá ver, Sr. Deputado, vamos lá ver, fazer, dividir o tempo por várias intervenções de vários Srs. Deputados é perfeitamente normal e habitual na nossa Comissão. A questão que coloca, já não é possível, a não ser que mereça o consenso de todos os grupos parlamentares, uma vez que não está prevista regimentalmente. Portanto, o que diz o regimento é que o Sr. Francisco Fortunato responderá na mesma proporção de tempo no final de todas as intervenções. E, portanto, o que está a propor é uma alteração à nossa... Sr. Presidente, mas que cumpra integralmente o tempo distribuído e que não queremos, obviamente, ter mais qualquer benefício nessa matéria. Sim. Ou seja, eu ponho à consideração das Sras. e Srs. Deputados, se acham que pode ser pertinente ou não. Muito bem, eu naturalmente ponho à consideração dos grupos parlamentares, mas essa é uma violação clara do nosso regimento e da nossa prática habitual. Conforme disse, nas audições na nossa Comissão Parlamentar, a entidade ouvida responde no fim de todas as intervenções dos grupos parlamentares, tendo para o mesmo efeito, tendo para o efeito exatamente o mesmo tempo que é usado pelos grupos parlamentares. Não sei dizer qual é o tempo, porque não sei quais são os grupos parlamentares que vão usar da palavra. Portanto, só no fim poderei chegar a essa conclusão. Portanto, eu pergunto, antes de iniciarmos a audição, se alguém se opõe a esta questão colocada pelo Sr. Deputado Gonçalo Lacho. Sr. Presidente, isto não é uma comissão de inquérito? Deve-se manter o habitual? O convidado responde no fim a todas as perguntas? Muito bem. Assim sendo, mantemos o regimento. Não há nenhuma alteração, nem nenhuma exceção à prática habitual. Sr. Ex-Diretor da EMF, faz favor, 10 minutos para uma intervenção inicial. O tempo contará ali no cronómico que está à sua frente. Muito obrigado. Começo-me a saudar o Sr. Presidente da Comissão. Sr. Ex-Diretor, peço desculpa. Tenho mais um pedido de palavra, suponho que seja para aqui feito, Sr. Deputado. Sr. Presidente, ainda neste tema que estava a ser debatido, eu tinha pedido, peço desculpa a interromper agora, mas eu tinha pedido a palavra, o Sr. Presidente não viu. Não vi, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado Filipe. Sr. Presidente, só para mostrar também a nossa discórdia em relação à forma como está distribuído o tempo e as intervenções. Não faz, na nossa opinião, sentido, isto é uma grelha de audiências, não de audições. As audições, tanto quanto eu sei, ou como tem sido prática nesta comissão, o convidado faz uma intervenção inicial, depois o grupo requerente faz a primeira intervenção de questões, que é respondido imediatamente pelo convidado e sucessivamente para os restantes grupos parlamentares. É assim que funcionam as audições. Este modelo que está aqui proposto é o modelo de audiências. Sr. Deputado, é estemporâneo, esta questão, vamos lá ver, esta questão já foi abordada aqui numa reunião ordinária, ainda há relativamente pouco tempo. Como sabemos, esta ainda é uma grelha provisória, ainda não é uma grelha definitiva. E é uma grelha que decorre da legislatura anterior. E, portanto, não faz sentido estarmos neste momento em que estamos para iniciar uma audição, discutir grelhas de tempo sobre as quais não nos podemos divorçar porque não nos podemos alterar. Já foi dito, ela decorre da legislatura anterior, é ainda provisória e da Conferência de Líder certamente poderá resultar uma grelha de tempos diferente, que poderá ser aplicada até à nossa Comissão, sendo que, naturalmente, se é uma questão, tem que ser abordada noutro timing que não este. Portanto, Sras. e Srs. Deputados, e Sr. Deputado Filipe Melo, esta é a grelha de tempo que temos, e é a grelha de tempo que decorre da legislatura anterior, portanto, não podemos agora estar a alterá-la, não temos condições para isso. Muito bem, assim sendo, vou dar a palavra ao Sr. Ex-Diretor da EMF, Francisco Fortunato, mais uma vez recorto, 10 minutos para a intervenção inicial, o tempo conta no cronómetro que está à nossa frente. De ter sido Diretor de Logística da EMF, na altura da saída, a seu pedido de então Vice-Presidente da CP e Presidente da EMF, Cristina Dias, e conhecer os contornos nubulosos dessa saída. Saliento que, em 2015, sendo Dirigente Sindical, denunciei o caso e o valor aproximado da imunização, os citados 80 mil euros, que as responsabilidades e defesas sindicais me impunham. Enquanto cidadão, fiquei e continuo incomodado pelo tratamento diferenciado que se deu a estes dois casos, sobretudo nos órgãos de comunicação social, cujos contornos, parecendo algo semelhantes, são, em minha opinião, bem mais graves no caso Cristina Dias. No caso de TAP, estamos perante a saída forçada de uma administradora, o que obrigava sempre ao pagamento de uma imunização. No caso de CP, estamos perante a saída voluntária de uma administradora, o que não obrigava ao pagamento de qualquer tipo de imunização. Cristina Dias e o Governo dizem que não há qualquer semelhança com o caso de TAP, porque a imunização paga, no seu caso, era suportada por um normativo existente na CP que o previa nas restrições por mútuo acordo. Ora, tal normativo de 2011, por força das medidas restritivas que o Governo de Passos Coelho tinha implementado em nome dos acordos com a Troika, estava suspenso, aplicando-se apenas em casos muito especiais. Os casos especiais eram, essencialmente, os relacionados com trabalhadores de idade superior a 55 anos, com incapacidade física impeditivas de exercer a sua atividade profissional e que não tinham, por esse motivo, funções atribuídas, como eram os casos, essencialmente maquinistas e operadores de venda e controle. Também se aplicava a outros trabalhadores, cujos postos de trabalho tinham sido extintos e não reuniam condições mínimas de reconversão profissional. Fora deste âmbito, não havia saídas voluntárias passíveis de imunização. Ao contrário do que o Governo afirma, no caso da ex-administradora da CP, Cristina Dias, agora Secretária de Estado da Mobilidade, a imunização recebida, resultado de uma restrição por mútuo acordo, não se enquadrava nos normativos então existentes. Os normativos, por força das medidas de austeridade do Governo de então, aplicavam-se apenas a casos muito especiais. A sida de Cristina Dias não era de molde a ser considerada pela empresa como um caso muito especial. A mesma não tinha sequer idade mínima, mais de 55 anos, não tinha, felizmente, qualquer incapacidade física definitiva para o exercício da atividade profissional, não tinha o seu lugar de trabalho extinto e, mesmo que assim fosse, não seria, obviamente, considerada como incapaz de toda e qualquer reconversão profissional. Por fim, a autorização para o início do processo de restrição passava sempre pelo parecer da hierarquia direta. Sendo Cristina Dias a administradora, não haveria qualquer parecer da hierarquia. Terá sido Cristina Dias a administradora a dar parecer positiva à saída de Cristina Dias ao quadro da empresa e a enviar para a Direção de Recursos Humanos o processo para que esta o apresentasse à administração? Por outro lado, o que ganhava a CP com a saída de um alto quadro com a dimensão da administradora Cristina Dias? A CP não precisava dos conhecimentos desse alto quadro? Considerava o sedentário, supérfluo, se não ganhava nada com a sua saída, pelo contrário, como justifica então pagar voluntariamente uma imunização de 80 mil euros? Cumprimento das normas? Nenhuma norma foi cumprida. Disse o ex-presidente da CP, Manoel Queiroz, em declarações ao Correio da Manhã, que desconhecia a ida da sua vice-presidente para a AMT, a Autoridade, e que caso o soubesse, não teria aprovado a imunização. Se as normas tivessem sido cumpridas, o ex-presidente não teria agora esse dilema. Estranha ainda a tal declaração, porque a ida de Cristina Dias para a AMT não passava de um segredo de polichinelo. Pode concluir-se que a CP quis pagar 80 mil euros pela saída da sua administradora, a pedido desta, a fim de ir para outro lugar de administração. Lugar mais bem remunerado, numa altura em que os restantes trabalhadores tinham os seus salários rudecidos. Se quisessem sair, teriam de o fazer sem qualquer tipo de imunização e obrigados ao cumprimento da lei, como aconteceu com diversos quadros superiores da EMF que saíram para o estrangeiro. A administração paga pela CP foi, em minha opinião, um ato de má gestão, lecivo do interesse público, feita à total revelia dos normativos existentes e da política de austeridade então imposta pelo Governo à generalidade dos trabalhadores das empresas públicas. Penso que se pode concluir que a Sra. Secretária de Estado de Mobilidade, quando era Vice-Presidente da CP e Presidente da EMF, ao negociar e aceitar a imunização de 80 mil euros para a sua saída, não aplicou a si as mesmas regras coletivas, então em vigor, que eram aplicadas aos outros trabalhadores. Estou à falsa decisão para as perguntas que considerarem necessárias. Os factos são cristalinos e contam-se em muito pouco tempo. Muito obrigado. Vamos agora, então, início à ronda pelos respectivos grupos parlamentares. Começa o Grupo Parlamentar do Chega como partido requerente. Queria ser mais claro no tempo que o Sr. Francisco Fortunato tem para responder aos grupos parlamentares, que é exatamente o mesmo que cada grupo parlamentar tem para lhe colocar as questões. E responde imediatamente a seguir a cada intervenção dos grupos parlamentares na primeira ronda. Na segunda ronda, se a houver, responde no fim de todas as intervenções dos grupos parlamentares, tendo o mesmo tempo que todos os grupos parlamentares usarem, portanto, o somatório dos grupos parlamentares. Assim sendo, segundo a nossa grelha, 5 minutos para o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Sr. Presidente, posso, antes da intervenção, fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos? Com certeza, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, nós pedimos à Comissão, que penso que os serviços técnicos com a competência e rapidez habitual que nos acostumaram já terão enviado esse mesmo pedido, que seria muito útil para esta audição, nomeadamente os nomes que constam da lista de saídas da CP naquele período. Eu ainda não recebi no nosso grupo parlamentar essa informação, não sei se outros grupos parlamentares já terão acesso ao mesmo. Eu pareceu-me ter visto aqui na sala essa listagem. Quero acreditar que não terá sido por via da Comissão, mas também deixo ao Sr. Presidente a possibilidade de resposta sobre esta matéria. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, eu nem preciso de perguntar aos serviços da Comissão Parlamentar a resposta que tenho que dar a essa questão. E a resposta que eu tenho que dar é aquela que é óbvia, porque confio, e confiamos todos inteiramente nos serviços da Comissão Parlamentar. E, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que todos os documentos que deram entrada na Comissão Parlamentar, nos serviços da Comissão Parlamentar, foram por igual distribuídos a todas as senhoras e todos os senhores deputados. Tudo aquilo que não deu entrada, não pode ter sido distribuído. Muito obrigado. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, para que é feito? Sr. Presidente, a questão é... Para que é feito, Sr. Deputado? Para a Constituição dos Trabalhos. Para a Constituição dos Trabalhos. Sr. Presidente, a pergunta é similar, e a pergunta que faço, uma vez que o Chega e nem o PS, nem o Bloco de Esquerda receberam qualquer tipo de documentação, eu gostava de saber, até porque vi um deputado com um conjunto de listas, perguntar como é que o PSD teve acesso, uma vez que a informação é confidencial da CP. Se a CP enviou diretamente para os deputados do PSD, e se esqueceu de enviar para os deputados dos outros partidos, porque aí o combate fica desigual. Bom, naturalmente, Sr. Deputado, eu não posso responder a essa questão. Eu volto a referir que não preciso perguntar aos serviços da Comissão o que é que sucedeu. E o que sucedeu é que todos os documentos que deram entrada foram, por igual, distribuídos. Os que não deram entrada não podem ter sido distribuídos. Sr. Deputado Filipe Melo, para que é feito? Para o mesmo assunto, Sr. Presidente. Sobre a Constituição dos Trabalhos, portanto. Exatamente. Para que não fique dúvidas, e o Sr. Presidente referiu desta forma, nunca, nunca o Grupo Parlamentar do Chego o fez, e dificilmente o fará por em causa os serviços técnicos desta Comissão. Até porque comecei por referir o profissionalismo e rapidez dos mesmos serviços. Realmente, achei estranho que essa listagem já cá estivesse. Agora, se foi obtida de outra forma, naturalmente, que já não compete ao Sr. Presidente pronunciar-se sobre isso, como é óbvio. E está esclarecido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu penso que devemos dar continuidade à audição que está a decorrer. Eu não posso responder por esta matéria, não. Sr. Deputado Gonçalves, para que efeito? Sr. Presidente, é para que efeito. Eu tentava, de alguma forma, esclarecer, e se calhar pode ajudar... Pela Constituição dos Trabalhos. Pela Constituição dos Trabalhos. Pode ajudar a esclarecer as Sras. e Srs. Deputados, para que estejam todos tranquilos, apesar de eu ter que dizer, eu não tenho que justificar, nem nenhuma Sra. ou Sra. Deputado, tem que justificar que documento tem. Mas há algo que eu posso garantir e que vos dou a certeza, que todos os documentos que nós temos e do trabalho que fizemos são públicos, Sr. Presidente. E, portanto, como tal, não sequer conseguimos entender qual é a pertinência destas questões colocadas na introdução sobre documentos que, neste caso, o Sr. Deputado em concreto, nem sequer sabe quais são. Mas há uma coisa que eu vos garanto, todos os documentos que nós temos são públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves. Vamos, então, dar continuidade à nossa audição com o tempo destinado ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. Deputado Filipe Melo. Cinco minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, cumprimento as Srasras e os Srs. Deputados. Cumprimento e agradeço ter vindo a esta Comissão o Sr. Francisco Fortunato, que respondeu afirmativamente, ao contrário, e isto que fique registado, a anterior diretora de Recursos Humanos, Dr. Marta Miranda Pereira, recusou-se a vir a esta Comissão prestar os devidos esclarecimentos. Por duas vezes nós pedimos e por duas vezes foi negada a presença. indo diretamente às questões que eu tinha para colocar ao Sr. Francisco Fortunato. Eu ouvi toda a sua intervenção inicial e queria só pedir ao Sr. Francisco Fortunato que me confirmasse se eu terei percebido bem o que o Sr. disse a respeito deste processo. A saída foi a seu pedido, a seu, da Sra. Secretária de Estado. A saída foi a seu pedido. Saída voluntária que não tinha lugar a qualquer compensação. A saída com a imunização teria a haver para casos de postos de trabalho extintos, que não era o caso. Ter mais de 55 anos e capacidades físicas impeditivas de continuar na função. Que também não é o caso. Não havia saídas voluntárias com direito a indemnização. Ou seja, na segunda frase que o Sr. proferiu disse que foi uma saída voluntária. Ou seja, se podemos deduzir daqui que esta saída foi voluntária, logo, não tinha que receber qualquer compensação e que recebeu. E mais, que não se enquadrava no regime proposto pela administração para estas saídas. presumo ter dito também que foi um ato de má gestão lesivo, e estou a utilizar as palavras do Sr. Francisco Fortunato, lesivo do interesse público. E o que eu lhe pergunto é, neste caso, e com base na sua afirmação, quem lesou o interesse público terá sido o Engenheiro Manuel Queiró, enquanto Presidente do Conselho de Administração à data, e a Senhora Secretária de Estado da Mobilidade, que terá negociado os termos dessa indemnização. Esta é a questão objetiva que eu lhe coloco perante a sua afirmação que houve um ato lesivo do interesse público. E pergunto-lhe se, com base na sua afirmação, são estas as duas personalidades que eu citei, Engenheiro Manuel Queiró e a Senhora Secretária de Estado da Mobilidade. Isto porque disse o antigo Presidente da CP que a Dra. Cristina Pinto Dias tenha dito que iria integrar a equipa da AMT. Isto foi dito pelo próprio. Negou ter conhecimento que a saída se reportava para a ida para outra entidade. De qualquer das formas, o que eu queria perguntar de forma clara e objetiva ao Sr. Francisco Fortunato. Uma vez que o Engenheiro Manuel Queiró afirma desconhecer isto, houve ou não uma tentativa de ser ressarcida com uma indemnização indevida por parte da Sra. Dra. Cristina Pinto Dias, Secretária de Estado da Mobilidade, ou se houve efetivamente dolo, má-fé, tentativa de obtenção de valor ilícito, tentativa de lesar de forma deliberada o Estado e o interesse público e, perante isto, se as regras para a saída com direito à indemnização foram ou não cumpridas. Em caso afirmativo, pedia ao Sr. Francisco Fortunato que nos desse a sua posição objetiva depois da clareza da sua intervenção inicial, a sua posição objetiva em relação a esta parte final e primeiro se corrobora as citações que eu fiz que o Sr. preferiu logo no início. Se concorda, se concorda que há um efetivo dolo, má-fé e intenção de lesar o interesse público. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Francisco Fortunato tem os mesmos 5 minutos para responder ao Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor. Sr. Deputado, eu fui completamente transparente na minha intervenção e aqui o que se pode concluir é o seguinte para se poder sair com uma imunização tem que se estar perante um conjunto de regras para que essa imunização seja paga. E as imunizações e estas situações de saídas nas empresas públicas que motivavam a imunização através de restrições por mútuo acordo tinham sempre por trás algo que o suportava e normalmente era e sobretudo no caso da CP o facto da CP ser uma empresa que tinha uma média hectare muito grande tinha situações de trabalhadores que pelos motivos que eu aqui disse não tinham atividade nenhuma iam todos os dias e estavam sentados no local de trabalho e portanto tinha também lugares de trabalho extintos sobretudo por inovações tecnológicas e era para esses trabalhadores que eram negociadas restrições aliás por valores que primeiramente tinham que ser autorizados pelas próprias finanças porque todos os anos a empresa tinha que ter autorização para um valor apagado de iniciações quer dizer se não houvesse regras seletivas então toda a gente podia sair não é portanto como isso não é possível toda a gente dava-lhe na cabeça agora vou sair eu quero receber a indenização não não pode ser há portanto regras seletivas que eu disse quais são estão aqui no documento estão gravadas a senhora secretária de estado da mobilidade não estava em nenhuma destas regras e e sabia-se eu sabia na EMEV toda a gente o sabia ao nível de quadros superiores que a senhora presidente ia para a AMT uma vez eu fui a EMEV era na Amadora e há uma vez que eu fui há dois ou três dias seguintes fui à calçada do Duca onde fica o conselho de administração da CP e há uma trabalhadora que tinha conhecimento desta situação que me chamou de parte e que me contou que tinha havido isso era evidente que a partir daí eu comuniquei dentro das minhas possibilidades que isto tinha acontecido e todos nós ficámos espantados como é que alguém que era administradora ainda relativamente jovem com 49 anos podia ter saído de uma empresa para ir para AMT com salário bem mais elevado e levar uma imunização da CP quer dizer a única coisa que eu pergunto é porque é que isto é como é que isto foi possível como é que isto foi possível é evidente que quem deu a imunização foi o conselho de administração de onde a atual secretária de estado da mobilidade fazia parte havia ainda mais uma outra administradora que eu não me lembro agora o nome dela portanto são estes três são estes três que decidiram são estes três que decidiram portanto aprovar este processo a forma como é que ele foi aprovado e tal isso a CP deve dar a conhecer a ata e dando a conhecer a ata toda a gente fica a saber como é que foi como é que eles aprovaram agora que isto não correspondeu a nenhuma regra existente não não correspondeu a nenhuma regra existente todas as saídas que houve do setor eu falo aqui na CPI também falo na EMEB porque sou a secretária de estado de mobilidade era vice-presidente vice-presidente numa e presidente noutra foram de situações especiais e que tinham a ver com aquilo que eu disse na minha intervenção Muito obrigado Sr. Francisco Fortunato vamos passar ao grupo parlamentar seguinte que é o grupo parlamentar do Partido Socialista Sr. Deputado José Carlos Barbosa seis minutos faz favor Obrigado Sr. Presidente obrigado Sr. Fortunato Srs. Deputados eu vou ter um bocado cuidado com as palavras porque a empresa não é culpada nem os seus trabalhadores dos erros dos seus gestores e claramente que aqui percebe-se que há um erro ou até um abuso de poder da vice-presidente à altura e eu diria que aqui só temos dois caminhos ou a Sra. Secretária de Estado considera que agiu eticamente explicando todo o processo aqui no Parlamento e detalhando todos os documentos que são necessários que nós não tivemos acesso ou a Sra. Secretária de Estado demite-se por falta de condições morais e éticas para exercer o cargo a história é fácil de contar a Sra. Secretária de Estado era então vice-presidente da CP e é convidada pelo Sérgio Monteiro tutelado à CP para ir para a MT os deputados ficam sem saber se o convite do Sérgio Monteiro também tinha um bónus de saída não é? porque para aquilo que se serve a Sra. Secretária de Estado é convidada para ir para um cargo que recebe duas a três vezes mais com o salário que ofereia na CP ainda recebe um bónus de saída de 80 mil euros da CP como sabem e basta procurar os documentos da CP por exemplo os públicos os públicos da CP se nós formos ler o relatório de contas 2011 há uma frase simples rescindir por mútuo acordo os efetivos em excesso nas estruturas estudo em curso aquilo que nós temos de perceber aquilo que os deputados precisam perceber onde é que está o estudo e nesse estudo em curso tinha de constar o nome da Sra. Vice-Presidente como é óbvio ora se a Sra. Vice-Presidente era diretora da empresa era altamente competente para ser nomeada vice-presidente ou seja ela era diretora de primeiro nível da CP era altamente competente para ser vice-presidente porque acredito que o Sr. Secretário de Estado só nomeasse a Sra. Diretora por ela ser altamente competente e ela era excedentária estava neste documento em estudo até porque este documento é assinado por ela posso mostrar Srs. Deputados podem ver considerava-se ela excedentária depois há a questão do normativo a pergunta que se faz é quem aprova o normativo ou seja há um normativo para rescisões que define as regras para rescisão dos trabalhadores e quem é que aprova o normativo? o Conselho de Administração e a Sra. Vice-Presidente usufrui do normativo aprovado por ela para rescisão isto fica tudo no dúbio depois há outra pergunta e há várias perguntas que podemos fazer ao Sr. Fortunato qual era a idade média prevista de saída e quem conhece estes casos sabe que eram pessoas excedentárias a Sra. aliás é engraçado que depois deste plano de recuperação da CP o país ter de novo uma secretária de Estado que a palavra de ordem era fechar era suspender a oferta de serviços fechar oficinas e agora voltou para tutelar a área isso torna-se até engraçado e sabendo dos trabalhadores que a Sra. Estado saiu da CP com 80 mil euros de indenização eu pergunto se o Sr. Fortunato conhece alguém que tenha saído por mútuo acordo e aliás as rescisões por mútuo acordo não têm espaço em indenização porque senão todos os altos quadros da CP saíam e a CP ficava completamente inoperacional depois eu pergunto-lhe se sabe quem é que aprova os normativos da rescisão do contrato e se tem acesso a esse normativo que nos possa enviar depois como é que funciona o procedimento de mútuo acordo um operário ou um eletricista ou um mecânico ou um maquinista queira ir embora a quem é que ele tem de pedir como é que funciona hierarquicamente porque a hierarquia da Sra. Vice-Presidente seria o Presidente e o Presidente também não sabia o que é que estava a passar e depois pergunto-lhe se conhece quadros o Governo diz que entre 2011 aliás o Ministro Leitão Amaro mentiu deliberadamente a dizer que saíram 400 pessoas entre 2011 e 2015 das mesmas condições as pessoas que saíram tal como diz aqui o documento é que eram pessoas escedentárias na estrutura e a Sra. não era escedentária eu pergunto-lhe se conhece alguns trabalhadores quadros superiores altamente qualificados na mesma condições que a Sra. Vice-Presidente que tenham saído da empresa e depois por último a saída da empresa é no dia anterior à entrada na AMT para aquilo que se percebe e para aquilo que conseguimos ver nos jornais eu pergunto-lhe se a Sra. a Sra. Secretária de Estado afirma solenemente que rescindiu como quadro superior sem nunca dizer nas entrelinhas que um quadro superior em topo de carreira tem um salário similar a um vice-presidente por isso a organização é o que é uma organização de valor alto é um bónus é quase um total outro de 80 mil euros para depois a seguir estar durante 8 ou 9 anos a receber cerca de 12 mil euros na AMT eu pergunto-lhe se sabe quando é que foi a reunião porque o Sr. era diretor possivelmente tinha acesso ou frequentava as reuniões do Conselho de Administração ou tinha acesso às datas das reuniões do Conselho de Administração eu pergunto-lhe quando é que foi a reunião do Conselho de Administração quem estava na reunião e quem decidiu a indemnização à Sra. Secretária de Estado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Francisco Fortunato tem 6 minutos para responder apesar do Sr. Deputado José Carlos Barbosa não ter esgotado o tempo todo que tinha disponível o Sr. tem 6 minutos deles necessitar para responder às questões colocadas faz favor Sr. Deputado José Carlos Barbosa quem aprova os normativos é o Conselho de Administração e os processos de saída da empresa são processos de saída comuns a qualquer empresa a pessoa que quer sair fala em primeiro lugar com o seu responsável hierárquico e diz apresenta lá a situação e o responsável hierárquico faz logo uma primeira seleção a dizer nem penses nisso ou sim senhor ou não e depois envia o processo para a Direção de Recursos Humanos se considerar que deve enviar porque senão pode ficar logo por ali a Direção de Recursos Humanos perante as normas faz dá o seguimento desse mesmo processo trabalho e apresenta-o depois à Administração para decisão é este qualquer é este o processo normal é por isso que eu disse na minha intervenção que no caso concreto da Sra. Administradora Cristina Dias a hierarquia dela seria o Presidente portanto o que não deixa de ser uma coisa interessante que é a Vice-Presidente pedir ao Sr. Presidente que se queria ir embora mas para o Sr. Presidente autorizar e autorizar com uma indenização quer dizer porque não há as coisas são tão as coisas são tão são tão cristalinas nisto quer dizer podemos estar todos aqui a fazer jogos de palavras mas a questão é esta quer dizer a Vice-Presidente não tem hierarquia se quer ir embora apresenta a quem? apresenta ao Presidente e o Presidente depois envia aquilo para a Direção de Recursos Humanos para que a Direção de Recursos Humanos mande o processo para que eles depois aprovem o processo não sei se estará ou não estará se esteve ou não esteve presente a Dra. Cristina Dias mas isso pouco interessa porque isso a CP pode o dizer manda a ata quer dizer peça a CP envia a ata para aqui aliás eu também percebo que é muito difícil será muito extraordinariamente difícil a Diretora de Recursos Humanos da altura vir falar com os senhores seria extraordinariamente difícil porque não não há nenhuma intervenção da Direção de Recursos Humanos no processo quer dizer não somente isso quer dizer as coisas são o que são nós aqui peço perdão pela expressão mas nós aqui é burro para estarmos aqui a fingir que existem situações não a situação é esta quer dizer a senhora a senhora a senhora secretária a senhora secretária de Estado da Mobilidade foi convidada para ir para a AMT como não podia ficar na CP não podia ter associação à CP para IPA-MT enfim encontrou aqui uma forma de de ter um pé de meia houve outros trabalhadores quadros superiores o Manoel António lá de Guifões que depois foi a fazer depois regressou e foi a fazer um excelente trabalho o responsável dos boxeiros do entroncamento que não me lembro o nome dele que também saiu e que esse nunca regressou e há mais um outro lá do norte que também se foi embora e que também não regressou portanto os quadros saíam e e como eram quadros altamente qualificados foram para o estrangeiro e saíram e não tinham e não tinham garantias e obviamente e saíram sem ter a garantia que podiam regressar à CP quer dizer uma pessoa quando sai sai quer dizer não quer dizer não se pode pensar que uma pessoa sai e porque não tem possibilidade de regressar de onde sai que isso lhe dá a possibilidade que isso lhe dá pois a possibilidade de receber uma indenização porque porque não pode regressar quer dizer quer dizer isto é uma empresa pública digamos mas quer dizer agora alguém 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 alguma vez pode pensar nisto quer dizer as coisas são não sei se sou deputado se lhe respondi mas eu não gosto quer dizer não não estou aqui propriamente para estar a fingir que não percebo o que é que se passou o que se passou foi aquilo que eu disse tão simples como isso muito obrigado senhor francisco fortunato vamos passar ao grupo parlamentar seguinte que é o grupo parlamentar do psd que tem seis minutos que serão usados pelo senhor deputado de Gonçalo Lages senhor deputado faz favor muito obrigado senhor presidente cumprimentando mais uma vez todas as senhoras e senhores deputados em especial o nosso convidado o senhor francisco fortunato efetivamente eu começo agora pela própria parte final da intervenção do senhor francisco fortunato que referiu exatamente que sabe bem o que se passou mas nós para sabermos bem o que se passou só uma forma de sabermos é colocarmos as perguntas necessárias é termos o esclarecimento e os documentos que sustentem as nossas afirmações e quando nós fazemos afirmações graves afirmações que são atentatórias do bom nome de uma pessoa afirmações que são sobretudo atentatórias inclusivamente de uma pessoa que se tem dedicado ao serviço público e aqui eu concordo com o Partido Socialista que referiu ser uma senhora altamente competente eu estou totalmente de acordo nós temos que ter sobretudo nas nossas declarações um fundamento e uma razão muito válida para podermos fazer este tipo de afirmações e como tal senhor presidente não deixa de ser até caricato que ainda creio eu que há dois dias um conjunto de deputados do Partido Social Democrata fizeram perguntas ao governo e o mais caricato que até foi o senhor deputado Filipe Melo que fez seguir essas perguntas para o governo porque eu até desconhecia como é que funcionava o fluxo e até tive a oportunidade de agradecer ao senhor deputado Filipe Melo a diligência que fez porque foi muito célebre nessa diligência e eu até lhe agradeci e nessa diligência que fez teve resultados e houve resultados houve respostas a perguntas e há factos concretos e por isso é que eu fico buco e aberto senhor presidente com as afirmações que foram aqui feitas que são afirmações que são atentatórias do bom nome e que são muito graves porque nestas situações como eu disse se nós não sabemos muito bem o que estamos a dizer e se não temos o fundamento do que dizemos estamos a incorrer obviamente em denegrir e em menosprezar e em sobretudo numa pessoa que está ao serviço público a não dignificar precisamente essas funções e nós como deputadas e como deputados também devemos ter o cuidado de dignificarmos as nossas funções e portanto senhor presidente vamos aos factos concretos pergunta que o senhor Francisco Fortunato já teve a possibilidade de dar a sua opinião e de responder e por isso eu não lhe faço a pergunta vou diretamente à resposta a pergunta em que ano teve início o programa de rescisões por mútuo acordo rescisões amigáveis e por quantos anos decorreu estranhíssimo o programa começou em 2010 com o Partido Socialista bom mas é possível que a senhora doutora Cristina Dias aderiu a um programa como foi dito feito à medida feito propositadamente para ela quando foi criada em 2010 impossível segunda questão o programa foi feito apenas para pessoal de oficina para administrativos para pessoas com dificuldades e impedimentos de realizar as suas tarefas como eu escrevi aqui para pessoas que seriam excedentárias bom vamos buscar os números senhor presidente 430 pessoas que saíram da empresa ao brigo deste programa mas depois podemos ir mais ao detalhe 2010 estranho técnico licenciado indenização 110 mil euros idade 44 anos mas isto é possível senhoras e senhores deputados estamos a falar da doutora Cristina Dias estamos mesmo vamos mais 2011 governo ainda do Partido Socialista técnico licenciado 29 anos mas sai um técnico licenciado com 29 anos o futuro da empresa o que representava um quadro de futuro numa empresa com uma idade tão nova técnico licenciado formado sai com 29 anos muito estranho 2012 mais umas quantas rescisões 2013 mais outras tantas rescisões vamos a mais 2013 técnico licenciado 31 anos 2013 técnico licenciado 56 anos bom eu vou continuar eu não vos voltar aqui a amassar eu peço que ponham algum silêncio para conseguir ouvir porque eu estou a falar de factos eu não estou a falar de mais nada que não sejam de factos senhor presidente chegamos ao final os apartes são bons são ótimos mas quando me interrompem eu não consigo seguir o raciocínio não nos vamos interromper uns aos outros para que cada um possa fazer a sua intervenção mas depois vamos chegar precisamente no ano que nós estamos aqui a falar 2015 pasme-se técnico licenciado 51 anos indemnização 93 mil euros isto é estranhíssimo senhor presidente vamos então em vez de vos estar a amassar com estes temas todos vamos resumir o que é que estamos a falar o tal programa que foi feito em exclusivo para a doutora Cristina Dias teve 52 técnicos superiores que saíram 52 técnicos superiores que como eu vos disse das mais variadas idades das mais variadas categorias profissionais e um programa que atravessou três governos senhor presidente o programa como eu disse começou em 2009 e atravessou três governos vamos então passar para outros programas que valores anuais é que estes programas envolveram dotação orçamental e respectiva execução vamos então a esta questão da dotação e da respectiva execução e aqui senhor presidente mais uma vez nas respostas que nós recebemos percebemos que nestes programas as respostas estão precisamente numa dotação muito inferior ao que foi aplicado nós aqui podíamos questionar e estar a dizer quais é que seriam as dotações mas eu vou-vos dar nota já não estou aqui a perder um bocadinho com os dados mas consigo-vos dar essa nota precisamente no tema que diz respeito à dotação para os anos de 2014 e para 2015 que são cerca de três vezes mais dos valores que estavam na dotação mas vamos passar então para a segunda pergunta senhor presidente para a terceira pergunta relativamente à categoria específica técnico superior quantos foram abrangidos pelos programas de rescisões amigáveis bom já percebemos aqui que foram 52 mas há um outro dado aqui que seria mais importante senhor deputado e para terminar para terminar senhor presidente há aqui uma questão que foi levantada e que é importante que fique dirimida porque já percebemos que este programa foi dirigido para todos os trabalhadores para todas as idades e para todas as categorias mas quando nós dizemos que já havia ou que não havia na verdade conhecimento que a doutora Cristina Dias seria ir e seguir para a autoridade dos transportes há aqui um problema também de datas e nós temos que ir aos fatos o senhor Francisco Fortunato tem que saber o dia e tem que saber os dias das decisões e se for ver isso para além de não se ter perguntado às 430 pessoas que saíram para onde foram se criaram uma empresa se foram prestar serviço à própria CP nós vamos chegar à conta senhor presidente só para lhe dizer duas notas muito importantes a primeira no dia 16 do 7 a doutora Cristina Dias esteve na Assembleia da República aqui sentada precisamente a prestar todos os esclarecimentos necessários para exercer a função e o vencimento que veio a ser aplicado nesta autoridade só foi deliberado três meses depois de estarem funções em outubro portanto tudo o que foi dito o senhor presidente resumindo é mentira muito obrigado senhor deputado senhor deputado Felipe Mel está-me a pedir a palavra para aqui feito para um ponto de ordem à mesa será uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos interpelação e mesmo um ponto de ordem ponto de ordem não existe é uma interpelação à mesa muito bem essa figura é isso muito obrigado muito bem senhor deputado faz favor senhor presidente eu peço desculpa estar até a interromper antes do nosso convidado dar a resposta porque nós temos interesse em ouvir o que o nosso convidado tem para dizer mas há uma coisa que nós não podemos deixar passar em claro e até porque o senhor deputado Gonçalo Laje citou o meu nome e para que fique bem vincado neste processo o que eu fiz foi um despacho enquanto vice-secretário da mesa da assembleia nada compatível com a função que desempenho nesta comissão que os serviços da assembleia já me tinham solicitado por e-mail que desse o despacho ao serviço porque esta semana compete-me a mim fazê-lo duas perguntas e requerimentos e naturalmente porque também me foi pedido pelos seus estudados o primeiro secretário da mesa o deputado Jorge Paulo Oliveira para fazer o favor de despachar o serviço independentemente do que tivesse sido o serviço o serviço foi despachado porque assim tem de ser e a função me obriga não se tratou aqui de algum favorecimento especial por ser partido A, B ou C porque foram despachados ao mesmo tempo requerimentos do Bloco de Esquerda do PS e por aí fora isto é a primeira questão Sr. Presidente segunda para abreviar tem de ser concretas e objetivas muito rapidamente Sr. Presidente e isto também eu acho que Sr. Presidente na condução dos trabalhos que o faz de forma exímia deve ter isto em consideração não é pelo facto de um assassino que matou três pessoas merecer condenação e um que só matou uma dizer que é inocente porque o outro matou mais Sr. Presidente este tipo de analogias aqui e a forma ostensiva como se dirigiu ao nosso convidado que ao contrário da antiga Diretora de Recursos Humanos acedeu a vir aqui a dar os devidos esclarecimentos como convidado que isto não é uma comissão de inquérito como convidado merece um tratamento condigno por parte da comissão merece um tom de voz mais moderado porque é nosso convidado e segundo e terceiro ponto se o grupo parlamentar do PSD tem alguma coisa a apontar e bem e bem a má gestão que houve na CP nos anos em que o PS foi governo que o faça em sede própria não pode atirar a bola para outro lado quando se está a debater um caso em concreto como este e que eu saiba e que eu saiba um membro de três um de três do Conselho de Administração da CP não é excedentário aos 49 anos Sr. Deputado muito obrigado Sr. Deputado de Gonçalo Lages pediu uma palavra para que efeito Sr. Presidente apenas para confirmar que obviamente mas é para uma interpretação à mesa sobre a condição dos trabalhadores para confirmar obviamente que o Sr. Deputado Felipe Melo o que fez foi tudo o que estava pedido e ao alcance dele não foi feito obviamente nenhum pedido de favor o que eu estava a dizer e que quis referir Sr. Presidente é que a informação é pública está disponível e nós nunca devemos temer o poder da informação Sr. Presidente muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado José Carlos Barbosa para que efeito é só para dizer ao Sr. Deputado Gonçalo Lages que quando me acusar de mentiroso a minha ou outro deputado tem de o concretizar e acho que se o Sr. Deputado voltar a acusar de mentiroso vai ter de fundamentar senão eu vou ter de o acusar de Aldrabão e a coisa fica diferente Bom, Sr. Deputado não vamos é porque isto já está a visto já está a visto que não há ao Sr. Presidente deixa-me só dizer não vamos continuar este diálogo não, eu sei mas já está a visto que não há linhas vermelhas e quando não há linhas vermelhas não há linhas vermelhas para ninguém Bom, mas tem de haver linhas vermelhas dizer só uma coisa para que fique registrado em ata que acho um pouco curioso que a resposta aos deputados do PSD vem a poucas horas antes desta audição com um conjunto de informação em que os deputados realmente é pública mas não tiveram acesso porque isto foi publicado há horas atrás não, não, desculpe lá isto foi publicado há horas atrás com muita informação interna da empresa muito bem vocês fizeram uma pergunta mas claramente que isto é encomendado na hora anterior umas horas anteriormente anteriores à audição o que diz muito sobre esta audição e depois também só para concretizar e porque me acusou aqui de mentiroso eu queria que ele concretizasse o deputado porque se isto é mentira aquilo que eu li isso é mentira que existia um estudo em curso isso é mentira isso é verdade ou não que a senhora secretária de estado tinha lá o seu nome constava na lista é porque estas pessoas que ele disse com 40, 30 anos podiam constar na lista porque possivelmente eram excedentários porque olhe imaginemos que o chefe de tração de uma linha que foi suspensa suspensos de comboios tinha 40 anos e que não tinha lugar noutro local tinha de rescindir porque a operação ali acabou agora isto o que eles têm de dizer e o que o PC tem de dizer é onde é que está o estudo o estudo com o nome da secretária de estado que era excedente Muito obrigado senhor deputado vamos então dar continuidade à nossa audiência senhor Francisco Fortunato tem 6 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas faz favor senhor deputado vamos ouvir o nosso convidado senhor Francisco Fortunato faz favor 6 minutos Sr. Deputado Gonçalo Laj eu o comungo da mesma indignação que o Sr. Deputado demonstrou quando da sua intervenção sobre algumas indenizações que citou se elas se elas tiverem sido também da mesma forma da indenização da Dra. Cristina Dias se foram obtidos da mesma maneira obviamente eu também fico profundamente indignado com isso como não disse quais são os casos e também mas se forem iguais eu fico indignado porque se forem iguais não estão dentro de nenhuma norma das normas então existentes pronto e a questão que aqui se coloca não é os 400 que saíram aos 300 aos 70 fosse qual fosse o número o que está aqui é se a Dra. Cristina Dias saiu dentro do normativo existente e eu já lhe expliquei que não saiu e com uma nuance é que eu estava lá e conheço os factos coisa que o Sr. Deputado não conhece pronto e portanto ao conhecer os factos eu sei o que é que aconteceu sou deputado não sabe sou deputado não sabe mas eu sei primeira questão segunda questão uma pessoa com 49 anos que é administradora que não tem nenhuma questão especial que motiva a sua saída não pode sair com uma indenização quer dizer e não vale a pena sair daqui tudo o resto estou 18 e então por se ter 18 anos de carreira pode sair com a indenização então eu também posso dizer que os outros que tiveram Sr. Deputado Sr. Deputado quando alguém sai de uma empresa deixa de ter vincular a empresa portanto e assume o ter saído e ainda por cima se sai de uma empresa e vai para um outro lugar público quer dizer sai com uma indenização pública para ir ter um outro para ir para um outro para um outro lugar público portanto a questão mas não não fala a pena andar-me-se aqui em redor a questão é esta a doutora Cristina Dias não tinha não estava dentro dos normativos para receber qualquer tipo de indenização as pessoas que citou se estavam dentro dos normativos para receber a indenização receberam aquilo a que tinham direito se não estavam e se lhe causa indignação a mim também me causaria porque não podemos ter dois pesos e duas medidas o sotetado não pode estar indignado por alguém que sai com uma indenização e depois não estar indignado por outra pessoa que sai com a mesma indenização e não cumpre e não cumpre os normativos a doutora Cristina Dias Sr. Deputado eu não sei se lhe posso fazer uma pergunta pronto ou Sr. Deputado diga-me lá diga-me lá diga-me lá então e como é que considera que a doutora Cristina Dias teve direito à indenização dentro dos normativos existentes onde é que ela se encaixava para ter direito aos 80 mil euros não diga Sr. Presidente eu estou a ser interpelado diretamente não sei se posso fazer o Sr. Francisco Fortunato pode fazer as perguntas que entender normalmente são perguntas retórica mas se assim não for entendido o grupo parlamentar questionado se assim entender terá a segunda ronda para poder responder não há aqui um diálogo nem perguntas aos Srs. Deputado mas pode fazer serão respondidas se assim for entendido na segunda ronda faz favor pode continuar portanto eu aqui eu aqui respondi-lhe quer dizer o Sr. Deputado trouxe uma lista para dizer que faça esta lista a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade teve direito à indenização teve direito à indenização o que eu lhe digo é que a Sra. Secretária de Estado não estava no quadro dos normativos existentes portanto não estava Sra. Deputado não estava desculpe lá Sra. Deputado não estava a Sra. não tinha incapacidade a Sra. não tinha o posto de trabalho a Sra. não tinha 55 anos a Sra. não tinha rigorosamente nada a única coisa que a Sra. tinha a única coisa que a Sra. tinha Srs. Deputados Srs. Deputados Srs. Deputados nós temos um convidado temos um convidado que queremos ouvir e para que o convidado seja ouvido é preciso criar condições na sala portanto eu pedia um à parte é perfeitamente legítimo um à parte faz parte da praxe parlamentar agora o diálogo cruzado entre Srs. e Srs. Deputados é que não pode ser que não deixamos o Sr. Francisco Fortunato desenvolver o seu raciocínio Peço desculpa faz favor de continuar Além do mais há aqui uma outra questão que está a ser esquecida que é a partir de sensivelmente 2012 todas 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 estas saídas com restrições amigáveis ficaram ainda mais restringidas dentro ficaram ainda mais restringidas dentro das medidas que o governo da altura tomou que eram só casos especiais eram só casos especiais nós não podemos estar e eu acho que é um exercício que não se pode aceitar de vir aqui com 2010 em 2010 não haviam essas restrições no sentido não o mesmo programa é a partir de 2011 já com esta administração em 2010 é com 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 eu sou deputado 2010 é com o presidente de Noliel é com o presidente de Noliel ainda e depois em 2011 já é depois com 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 a nova com a nova versão aonde está aonde já está a doutora Cristina Dias aonde já está a doutora Cristina Dias e e e há uma uma redução há uma redução depois nos anos anos seguintes das saídas e há uma redução dos anos seguintes das saídas porque também os valores que eram atribuídos para que se pudesse sair da empresa estavam mais reduzidos é por essa a situação é por isso que eu digo que há uma restrição até porque havia menos valor menos dinheiro digamos assim para para a exporta mas de qualquer maneira isto é lateral porque o que é essencial é o seguinte a doutora Cristina Dias saia da empresa não tendo recebendo uma imunização e não tinha nenhuma das situações que era obrigado a ter para poder receber a imunização é tão somente isso eu estava lá conheço o caso e sei como é que foi e sei e até sei pormenores mas não me compete a mim estar aqui a descê-los Muito obrigado Sr. Francisco Fortunato cabe agora a vez ao grupo parlamentar de iniciativa liberal Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem para o efeito 4 minutos Muito obrigado Sr. Presidente cumprimento o Sr. Dr. Francisco Fortunato pela sua disponibilidade para estar aqui hoje a questão parece mais ou menos mais ou menos clara estamos a falar da atual Secretária de Estado Cristina Dias que não tem que recebeu uma imunização numa altura em que obviamente não era excedentária até pela posição que ocupava portanto acho que isto é mais ou menos podemos ela pode ter sido indicada como sendo excedentária mas na prática não poderia ser considerada não foi foi uma saída voluntária portanto não estamos a falar da extinção do seu posto de trabalho acho independentemente daquilo que consideremos ninguém acha que isso é uma possibilidade real de ter havido uma extinção do posto de trabalho mais ainda acho que estamos aqui todos convictos de que a doutora Cristina Dias não teria saído se não tivesse já um cargo garantido ou seja essa saída não teria acontecido se esse cargo não estivesse já garantido acho que também podemos concordar todos que as circunstâncias são essas que isso nunca poderia ter acontecido portanto aquilo pelos factos e pelas circunstâncias que nos são informados o que aconteceu foi que a doutora Cristina Dias teve uma proposta para um outro cargo um outro cargo público e usou um artifício que não vou dizer não vou falar da legalidade desse artifício ou não para poder receber uma inundação na altura da saída esses parecemos factos dados pelas circunstâncias de que não era excedentária o posto de trabalho não foi não foi extinto e já havia um cargo garantido não vou colocar em causa obviamente o profissionalismo da senhora secretária de estado acho que também é consensual pelo menos aqui de que de facto é uma boa profissional e já tem um longo percurso na função pública em cargos públicos onde foi sempre considerada mas efetivamente há uma questão ética aqui de alguém que saindo voluntariamente para um cargo onde até foi ganhar mais saiu com uma indenização aquilo que me choca particularmente nestes casos é que nós só ficamos a conhecer estes casos quando essas pessoas vão ocupar um cargo qualquer no governo nós só soubemos do caso se a Alexandra Reis nunca tivesse sido nomeada para secretário de estado nós nunca teríamos sabido desse caso se agora a doutora Cristina Dias não tivesse sido nomeada para secretária de estado também nunca teríamos sabido desta questão e a minha grande dúvida é quantos mais destes casos de gestores públicos que recebem indenizações na altura em que decidem voluntariamente sair existirão por toda a administração pública por todas as empresas públicas e então a minha questão ao doutor Francisco Fortunato tem um pouco a ver com isso que é quantos mais casos destes é que tomou conhecimento ou seja pessoas que tinham um cargo já prometido ou assumido noutro lugar e que saíram com uma indenização precisamente de um cargo público se tem mais conhecimento destes casos e uma segunda pergunta que também me parece importante o doutor Francisco Fortunato disse aqui que conhece muito bem o caso que estava lá quando isto aconteceu que sabe muito bem o que aconteceu a minha questão é isto só agora é que se soube porque é que não veio antes falar sobre esta sobre esta questão e não esperou que a secretária de Estado fosse nomeada para falar sobre isto muito obrigado muito obrigado senhor deputado senhor Francisco Fortunato os mesmos quatro minutos faz favor senhor deputado penso que assumiu bem a questão e em relação às perguntas que me fez devo-lhe dizer está perante a pessoa que denunciou o caso em 2015 e o caso foi o publicado Salveiro em dois jornais um no público sob informações minhas e com o jornalista do público aliás pessoas com quem eu não me dou mas que na altura defida a situação que eu considerei que era indigna porque é o caso é digamos a palavra é minha eu denunciei isso mas até tive o cuidado na altura numa reunião no Partido Socialista portanto antes das eleições de ter também falado sobre esta situação e portanto fiz aquilo que podia fazer dentro das condições que tinha como também houve também algumas saídas ou tentativas de saída depois um pouco mais tarde de pessoas que também tentaram sair com indenizações com indenizações até num caso até superiores e que eu próprio também denunciei e consegui evitar que essas pessoas saíssem com essas indenizações portanto do que me toca a mim enquanto cidadão fiz aquilo que tinha que fazer e é por isso que aqui estou porque eu considero isto indigno seja na situação da senhora secretária de Estado seja de outras pessoas quaisquer agora há obviamente algo que é mais grave no caso da senhora secretária de Estado é que com este sabendo isto o ter aceito o lugar de secretária de Estado expõe publicamente a senhora pronto e porque se não tivesse aceito e se tivesse continuado na AMT provavelmente esta situação não vinha de novo de novo ou de cima porque a situação é conhecida aliás salvo erro até foi logo assim que no mesmo dia que fez-se uma peça portanto eu fui 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 questionado por muitos órgãos de comunicação social quando isto tornou a sair para para dar a minha opinião pronto e e portanto isto é o lugar público que é que a pessoa se expõe quando vem para funções governativas agora eu fiz o que tinha a fazer denunciei o caso porque o conhecia porque o conhecia porque o conhecia e porque o conheço é que também em poucas palavras o consigo definir sem me deixar obviamente dispersar por por listas que cujo único objetivo é tentar confundir nada mais é que bem muito obrigado senhor Francisco Fortunato senhor senhor estatus não tenho mais nenhum grupo parlamentar inscrito e também não tenho inscrições para a segunda ronda agora tenho não sei se há mais inscrições para a segunda ronda tenho tenho então não tenho três inscrições para a segunda ronda senhor Francisco Fortunato relembro então a segunda ronda prevê dois minutos a cada grupo parlamentar e o senhor Francisco Fortunato responde no final de todas as intervenções ou seja eu tenho três grupos parlamentares cabem dois minutos a cada um são seis minutos o senhor terá seis minutos para responder a todos os grupos parlamentares no fim da última intervenção muito bem assim sendo começa o grupo parlamentar do PS senhor deputado José Carlos Barbosa dois minutos como disse faz favor senhor presidente o PSG disse aqui que as decisões e muito bem começaram em 2010 mas não podemos esquecer o facto que a Cristina Dias era administradora em 2010 e ela decidia sobre essas decisões isso é factual depois há outra questão no meio destas listas esta confusão de listas como é óbvio as listas têm a idade têm o valor de indemnização e também não têm o motivo de indemnização e é normal que tenha existido aqui um conjunto muito diminuítivo porque se vocês olharem para as idades das pessoas que saíram das listas vão perceber que a maior parte das pessoas têm acima de 55 anos há aqui um conjunto de pessoas que saíram abaixo de 50 mas era preciso perceber porque é que essas pessoas saíram e depois há aqui uma mentira na resposta e depois há aqui uma mentira na resposta do senhor ministro que é mentira diz que a informação é de acordo com a informação da CP mas de qualquer forma diz o programa estava aberto a todos os trabalhadores a todas as idades e a todas as categorias profissionais isso é mentira mentira é mentira porque este relatório de contas diz que havia um estudo e nós temos de ter acesso a esse estudo e o ministro não divulga o estudo isso é mentira depois nós sabemos hoje e o senhor Fortunato disse aqui nós sabemos hoje como um conjunto de trabalhadores que foram enganados porque saíram da empresa recebendo zero recebendo zero porque se foram embora para outras empresas receberam zero isso é factual por isso mais uma mentira mais uma mentira e depois há outra coisa que fica aqui na dúvida e que é preciso esclarecer foram dados vários Excel várias listas mas porque é que o senhor ministro não enviou o normativo porque é que os deputados não podem ter acesso ao normativo que definia que definia os parâmetros para a saída depois há outra coisa que também não se percebe aqui porque é que não foi partilhado connosco o estudo o estudo das pessoas estudiantárias e tem de constar o nome da senhora vice-presidente desculpa mas tem de contar o nome da senhora vice-presidente eu pergunto o senhor se fortunado se teve acesso à lista de pessoas estudiantárias de acordo com este estudo em vigor muito obrigado senhor deputado cabe a vez agora ao grupo parlamentar do PSD julgo ser o senhor deputado Bruno Ventura senhor deputado dois minutos também faz favor boa tarde a todos agradecer a presença do nosso convidado eu começava pelas declarações do nosso convidado que tornou público o nosso convidado afirmou aqui que ficou muito indignado com algumas indenizações de 2010 noto que essa indignação só se tornou pública para a comunicação social quando se tratou da atual secretária de estado mas vamos às indignações públicas diz assim não tem dúvida nenhuma que houve um favorecimento da CP na indenização as decisões estavam suspensas e ela não se enquadrava no programa de rescisões continua ao contrário do que o governo afirma os quadros superiores que saíram nas mesmas condições de Cristina Dias não receberam qualquer indenização isto são palavras suas tornadas públicas que contribuem para pôr em causa a dignidade de uma pessoa que ocupa funções públicas vamos então ver a adesão à realidade destas palavras portanto o programa não era a primeira verdade o programa não era para técnicos licenciados no ano 2010 que este não conta como não era o mau governo da Troika que já percebi referenciou três vezes este ano já não conta deixa-me dar-lhe nota disso desde 17 saídas técnicos licenciados 10 vou voltar a repetir 10 saíram com a indenização acima de 100 mil euros se havia um bónus de 80 mil euros imagino o que será para estas pessoas mas deixe-me dar-lhe mais alguns dados o senhor já vamos à idade o senhor convidado diz também que devido ao péssimo governo da Troika foram abrandadas as rescissões deixa-me dar-lhe nota em 2010 saíram 93 pessoas 2010 deixa-me dar-lhe nota em 2015 saíram cerca de 50 pessoas em 2013 saíram 101 em 2014 saíram 40 em 2011 110 ouça era tudo estudantário mas em todos os anos havia técnicos licenciados era tudo estudantário mas em todos os anos havia técnicos licenciados mas deixe-me dar-lhe mais um número deixe-me dar-lhe mais um número senhor deputado e para terminar só mais um número o senhor deputado Bruno Ventura quer mesmo terminar mas temos que criar condições para que o possa fazer pronto eu gostava de terminar só mais um dado do total de trabalhadores que saíram do total de trabalhadores que saíram 12% ou seja 51 trabalhadores saíram com a organização superior a 70 mil euros portanto que não estava nas regras o senhor deputado mas para terminar por favor para terminar a minha pergunta é o seguinte depois destes factos que desmentem todas as suas declarações públicas o senhor está disposto a retratar-se publicamente ou não em nome de um bom nome de uma pessoa muito obrigado senhor deputado muito obrigado cabe agora a vez ao grupo parlamentar do Chega penso ser o senhor deputado Filipe Melo dois minutos senhor deputado muito obrigado senhor deputado senhor deputado Gonçalo Lages senhor deputado José Carlos Barbosa muito obrigado senhor deputado nós temos um convidado em sala estamos aqui ouvi-lo portanto temos que criar condições para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos senhor deputado Filipe Melo dois minutos faz favor muito obrigado senhor presidente com a sua permissão eu pediria em nome da comissão desculpa ao senhor Francisco Fortunato pelo que acabou de ouvir porque volta a dizer é indigno alguém prestar-se a vir a esta comissão dar os devidos esclarecimentos e quando disse reiteradamente que não retirava uma vírgula do que disse porque cumpriu um dever social de denunciar um ato lesivo à república ser confrontado com este tipo de afirmações só nos merece um pedido formal de desculpa desta comissão senhor Francisco Fortunato disse que houve um favorecimento da CP na imunização a questão é quando fala em CP fala em quem representa a CP logo o Conselho de Administração confirma então que a senhora secretária de Estado da Mobilidade fazia parte dessa mesma administração era um dos três administradores que obrigatoriamente teria de assinar essa mesma indenização ou seja se confirma que ela própria assinou uma indenização para si própria sabendo que já ia ocupar outra função noutro organismo público essa é a primeira questão segunda questão e que não é questão é uma constatação o senhor Fortunato disse esta expressão que eu registrei o que a senhora quis foi ter um pé de meia e conseguiu ali outra questão muito simples porque na sua opinião porque que o grupo parlamentar do Chega pediu há bastante tempo a ata da CP que 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 prova este este processo de rescisão e ainda não o recebemos e na sua opinião porque que nós pedimos a presença nesta comissão por duas vezes no espaço de uma semana da antiga diretora de recursos humanos da CP doutora Marta Miranda Pereira e a mesma recusou-se a vir a esta comissão e remeteu-nos para esta ata da CP curioso que esta ata ainda não chegou cá ainda não está na nossa posse isto isto é na nossa opinião grave e como quem não deve não teme quem não deve não teme Sr. Deputado para terminar vou mesmo concluir Sr. Presidente volto a dizer o que disse há instantes os Srs. Deputados do PSD não podem vir aqui acusar outras questões outras questões indemnizatórias os Srs. Deputados do PSD os Srs. Deputados do PSD quanto muito peçam Sr. Presidente eu quero mesmo concluir o Sr. Deputado tem toda a razão o Sr. Deputado José Carlos Barbosa e o Sr. Deputado Gonçalo Laje é a terceira vez que os peço para respeitarem os oradores assim não pode ser compreendam não, não são à parte são diálogos e compreendam quem está a falar ter à sua frente diálogo cruzado não é possível desenvolver o seu raciocínio e fazer a sua intervenção obrigado Sr. Presidente só mesmo para concluir não me parece lógico que se desculpe um possível possível erro com erros dos outros e se o Grupo Parlamentar do PSD tem estas suspeitas de cerca de 400 indemnizações mal concedidas então peça uma comissão de inquérito à gestão da CPI nessa data que nós votaremos favoravelmente e vamos descobrir todos os casos por aí fora que foram pagos com o dinheiro do Estado que foram pagos com o dinheiro dos contribuintes e que isto de uma vez por todas tem que acabar na nossa sociedade isto é intolerante mesmo para concluir Sr. Presidente não podemos desculpar um erro com os outros erros faça-se essa abrangência de investigação mas neste caso em concreto a curso sem subterfúgios muito obrigado Sr. Deputado Sr. Francisco tem 6 minutos também com alguma tolerância que dei a todos até pelas interrupções 6 minutos para responder às questões colocadas com alguma tolerância da minha parte e das senhoras e dos senhores deputados faz favor que seja muito claro eu não retiro uma vírgula a nada do que aqui disse não retiro uma vírgula mantenho e se há alguma coisa que me podem acusar é que eu poderia dizer mais mas não digo poderá ficar se isto for para uma comissão de inquérito poderá ficar para esta comissão de inquérito não vale a pena quer dizer nós não fiemos aqui discutir listas nós não fiemos aqui discutir indenizações de ADB de COD nós fiemos aqui nós fiemos aqui para uma questão em concreto se era se a ex-presidente da EMF e vice-presidente da CP quando saiu da empresa se saiu com o direito à indenização que recebeu eu demonstrei que perante as condições que eram necessárias para que alguém pudesse fazer a restrição com o direito à indenização a doutora Cristina Dias não estava neles e acho curioso que se queira dar a entender que a doutora Cristina Dias técnica superior podia ser considerada sedentária podia ser considerada incapaz podia ser considerado isto porque eu não faço esse insulto à doutora Cristina Dias eu não faço esse insulto à doutora Cristina Dias eu considero a doutora Cristina Dias como um excelente quadro como uma pessoa extremamente competente como uma pessoa que eu conheço como uma pessoa que eu conheço como uma pessoa que foi minha presidente por uma pessoa por uma pessoa que foi minha presidente com quem eu lidava com quem eu lidava na EMF eu portanto não lhe faço essa injustiça ela é uma excelente quadro e mais por ser uma excelente quadro é que eu não percebo e não compreendo como é que a CP lhe vai pagar uma imunização que até parece que então a CP não a queria então se uma pessoa que é convidada para ir para a EMT não é uma pessoa competente é óbvio que é uma pessoa competente então essa pessoa que é para ir para a EMT era considerada sedentária na empresa onde estava era considerada como incapaz era com o lugar extinto quer dizer só os deputados isto é inimaginável eu nunca pensei vir ouvir essa questão portanto eu faço a justiça eu faço a justiça à senhora secretária de Estado da Mobilidade de lhe reconhecer os seus conhecimentos em termos técnicos não lhe faço justiça porque não lhe posso fazer justiça de ela saindo da CP aonde foi aonde trabalhou durante 19 anos e para ir para a EMT ela considerasse que tinha direito a uma imunização dizendo que se podia incluir dizendo que se podia incluir nos normativos existentes para as pessoas que rescindiam portanto a doutora Cristina Dias não estava aí e portanto não tinha direito a essa imunização é esta a minha opinião é esta perante factos e é esta perante pessoas se calhar melhor que todos os outros deputados para já eu conheço-a segundo eu trabalhei com ela e conheço as normas não trabalhei com ela também na CP trabalhei com ela também na CP e portanto conheço as normas conheço as normas pronto conheço as normas portanto neste caso em concreto neste caso em concreto neste caso em concreto considero que neste caso em concreto considero que a doutora Cristina Dias recebeu Sr. Brasil Fortunato é a quarta vez que peço aos senhores deputados para não entrar neste diálogo eu volto a dizer um à parte é perfeitamente legítimo diálogo cruzado não é legítimo porque incomoda e interrompe quem não está a expor até me obriga a aumentar a voz para poder fazer ouvir é a quarta vez eu sugiro nós a seguir vamos ter reunião ordinária é relativamente rápida o diálogo pode continuar lá fora ou pode continuar depois da nossa audição agora este comportamento não é possível para quem está obviamente a desenvolver o seu raciocínio Sr. Deputado para que efeito é para uma interpolação à mesa pela condição de trabalho exatamente Sr. Presidente e peço-me interromper assim Sr. Presidente eu não sei se os restantes grupos parlamentares estarão ou não interessados em ouvir o que diz o Sr. Francisco Fortunato nós estamos apesar das declarações que preferiam serem incómodas nós acreditamos que sim mas nós estamos interessados em ouvir e apelo novamente ao Sr. Presidente para tentar manter a urbanidade durante o tempo de resposta do nosso convidado estou a tentar Sr. Deputado e agradeço-lhe por isso porque realmente volto a dizer é uma falta até de consideração para quem veio aqui livremente prestar esclarecimentos muito bem então por respeito ao nosso convidado vamos continuar a ouvi-lo com atenção e de forma mordeira Sr. Francisco Fortunato faz favor por outro lado eu também fico um pouco surpreendido porque é que não há os documentos que a CP já devia ter tornado disponível que é a famosa ata é a famosa ata quer dizer porque é que não está aqui a ata porque eu acho que considero que deve haver formas de receberem a ata e os senhores vão ficar surpreendidos vão ficar surpreendidos recebam a ata porque a ata esclarece tudo a ata ou peçam a ata que 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 surpreende tudo porque porque não peçam a ata porque eu admito que a anterior admito que a anterior diretora de recursos humanos que estava em funções na altura não queira vir aqui quer dizer eu percebo o que é que a senhora viria aqui quer dizer quando dizem que quer dizer quando dizem que a coisa transitou da direção de recursos humanos na ata pode-se depois perceber se ela transitou ou não transitou da direção de recursos humanos eu acho que a direção de recursos humanos aparece aqui como a justificar algo que só pode ser justificado se a ata não aparece se a ata não aparecer se a ata não está aqui porque com a ata aqui as coisas ficavam esclarecidas e ficava tudo esclarecido e e tenho a absoluta certeza que quando os senhores deputados virem o processo e virem a ata percebem que tudo o que eu disse aqui era verdade porque eu tenho uma vantagem sobre todos os senhores que estão aqui eu conheço os factos estava lá e portanto estou perfeitamente à vontade estou perfeitamente à vontade estou perfeitamente à vontade porque os conheço porque sei e por muito que me custe dizer é realmente um pé de meia Muito obrigado Sr. Francisco Fortunato Sr. e Srs. Deputados Sr. Deputado Filipe Mel faz favor para que efeito é que é interpolação à mesa pela Constituição dos Trabalhos faz favor Exatamente Sr. Presidente só para dar nota porque parece-me importante que o nosso convidado saiba do procedimento que foi adotado o Grupo Parlamentar do Chega enviou no passado dia 3 de maio o pedido da ata a ACP bem como outros documentos e até ao momento ainda não o recebemos admitimos que possa haver um atraso nos correios da ACP para cá mas foi pedido no dia 3 de maio só para a informação do Sr. Fortunato que a pedido do Grupo Parlamentar do Chega no dia 3 de maio esta ata bem como a listagem de todos os elementos que saíram ou que parece o PSD tem nós não temos de todos os elementos que saíram também não nos chegou só para dar esta nota agradeço Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Srs. Deputados terminamos então esta audição vamos ter já de seguida Sr. Deputado aqui feito pela interpolação mesa pela condição dos trabalhos faz favor Srs. Deputados Srs. Deputados para terminarmos Srs. Deputados Sr. Deputado Sr. Presidente Srs. Deputados Srs. Deputado Gonçalves desde logo os deputados à sua direita eu agradecia que fizessem silêncio Srs. Deputado Filipe Melo vamos ouvir para terminarmos Srs. Deputado faz favor Muito obrigado Sr. Presidente a informação está acessível a todos foi colocada como eu disse com a própria participação do Sr. Deputado Filipe Melo que fez não fez mais do que obviamente o seu dever mas que efetivamente a resposta nos chegou a tempo ainda da reunião e bem e portanto Sr. Presidente apenas para referir que nós nunca devemos ter medo de informação e devemos ter sempre fundados em factos e não em insinuações e isto para o Chega custa muito muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Filipe Melo não vamos continuar com este diálogo para que feito é que é? Defesa da honra Sr. Presidente ao Sr. Deputado é Sr. Presidente Sr. Presidente vamos desculpar mas eu voltei a ser citado dou-lhe a palavra mas acho possível mas olhe telegraficamente Sr. Deputado Sr. Presidente eu voltei a ser citado pelo mesmo ponto e eu não admito isto eu fiz questão de esclarecer que o pedido do PSD que eu nem sabia de que documentos eram eu li requerimento do PSD não vi a listagem de documentos pedida só como são documentos pedidos é nosso dever dar o despacho e eu dei esse despacho enquanto Vice-Secretário da Mesa da Assembleia da República portanto eu não admito não admito que o Sr. Deputado Gonçalo Laje ou seja quem for ponha em causa o meu trabalho uma coisa é o meu trabalho enquanto Vice-Secretário da Assembleia da República outra coisa é enquanto Coordenador do Grupo Parlamentar nesta Comissão Muito obrigado Sr. Presidente vou concluir peço desculpa isto é o primeiro ponto que eu quero deixar bem vincado segundo ponto dizer que custa ao Grupo Parlamentar dos Chega Sr. Presidente vai-me desculpar mas há aqui uma clara interferência clara interferência que nós não podemos deixar passar em claro nós pedimos à CP os documentos no dia 3 de Maio não chegaram cá o PSD faz ontem ao fim do dia um requerimento ao Governo e os documentos ao que parece chegaram hoje antes da Comissão portanto há aqui uma clara intermissão do poder político na CP há um desrespeito claro por esta Casa que nós não podemos tolerar por parte da CP e por parte do PSD agradeço que não voltem a dizer que isto incomoda ou chega o que incomoda ou chega é verdadeiramente esta falta de transparência esta falta de plenareza e é isto que continua a manchar a credibilidade das instituições e a imagem dos políticos na opinião pública Sr. Presidente não tolero e que fique restado claro muito bem Sr. Deputado Gonçalo Lages para que efeito é que é? É precisamente na sequência da defesa da honra do Sr. Deputado também quer fazer uma defesa da honra Sr. Presidente Bom, então vamos terminar com esta defesa da honra que me parece excessiva mas dê a palavra ao Sr. Deputado Filipe Mel também tem que lhe dar assim telegraficamente é muito rápido para dizer que eu não coloquei diretamente as palavras que o Sr. Deputado Filipe Mel disse até fiz o contrário até agradeci a diligência que foi feita e referir porque é preciso nesta questão documental nós sermos precisos e sabermos do que estamos a lidar o requerimento que foi feito e entregue pelos deputados do PSD não foi ontem foi anteontem e foi precisamente esse requerimento também chegou às mãos muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado terminamos aqui as intervenções eu vou solicitar aos serviços da comissão que os documentos que foram solicitados à CP possam ser novamente solicitados por uma questão de relembrar ao Sr. Deputado não, encerramos a discussão eu pedia só fez-se feita uma insistência à CP para enviar os documentos que foram solicitados uma vez que ainda não foram são documentos que naturalmente devem ser públicos e portanto não há nada aqui que não seja obviamente legítimo e tratando-se de uma solicitação do Parlamento e da Comissão de Economia Sr. Deputado vamos terminar vamos terminar é sobre esse ponto ao Sr. Deputado mas já terminamos a audiência a audição perdão para que efeito é que é? Interpelação a mesa Sr. Presidente para que efeito? para solicitar um adicional à CP pela condição dos trabalhos exatamente muito bem Sr. Presidente se for possível e agradecendo já a colaboração dos serviços técnicos perguntar quando for reforçado esse pedido que nós fizemos no dia 3 perguntar à CP porquê que não fez chegar esse documento a pedido da Assembleia da República e ao que parece fez chegar ao Governo Peço desculpa eu tenho que interromper mas vamos lá ao Sr. Deputado Peço desculpa essa intervenção volta a ser extemporânea Sr. Deputado os serviços da Comissão não fazem nem podem fazer esse tipo de perguntas os serviços da Comissão pedem os documentos na legítima sequência daquilo que aqui é deliberado as perguntas cabem-nos a nós cabem-nos a nós enquanto deputados os serviços da Comissão não podem fazer perguntas à CP os Srs. Deputados sim podem naturalmente Sr. Deputado já terminámos já terminámos mas não há mais nada a acrescentar o que é que pode acrescentar Sr. Deputado faz favor é uma interpolação à mesa sobre a condição dos trabalhos uma vez que vamos pedir os documentos à CP as atas eu gostaria vamos reforçar já pedimos podemos acrescentar o estudo em curso de acordo com o estudo sob a lista de excedentárias Sr. Deputado eu peço desculpa eu pedi aos serviços da Comissão que reforçassem o pedido dos documentos que foram solicitados novos documentos têm que ser pedidos de forma formal como devem ser portanto é um reforço dos documentos um reforço do pedido dos documentos que foram solicitados novos documentos podem e devem ser solicitados os grupos parlamentares assim o entenderem mas de outra forma que não esta muito bem terminamos a nossa audição Srs. Deputados vamos já de seguida ter a nossa reunião ordinária queria naturalmente em nome de todos nós agradecer ao Sr. Francisco Fortunato os esclarecimentos que nos trouxe e agradecer-lhe muito também a sua disponibilidade para vir aqui porque obviamente foi importante e venho como convidado e voluntariamente muito obrigado e aí